Estamos de volta com o Brasil das Gerais e agora a gente conversa sobre outra pauta importante quando se fala em questões de gênero, a violência contra a mulher. Com o objetivo de tornar mais efetivo o combate a esse tipo de violência, foram sancionadas no último dia 3 de abril duas leis. A primeira busca tipificar como crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A segunda transfere à Polícia Federal a competência de investigação de crimes cibernéticos ligados à divulgação de conteúdos misóginos. Para comentar o impacto dessas novas leis, recebemos agora o Roberto Brandão Araújo, advogado e professor de Direito do Centro Universitário Estácio de Sá, em Belo Horizonte. Boa tarde, Roberto. Muito obrigada pela presença. Sou eu que agradeço. O que vai mudar, então, a partir de agora? Bom, são duas alterações recentes. Uma altera a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de cunho cautelar que são aplicadas aos agressores. Então, o juiz determina essas medidas cautelares, protetivas à mulher. Então, tem medidas que obrigam o agressor e medidas de proteção à mulher. As medidas protetivas, como eu disse, têm um cunho cautelar. Elas podem ser aplicadas cumulativamente, afastamento do lar, proibição de visita dependente, proibição de frequentar determinados lugares. Então, o juiz vai aplicando as medidas quando necessário para cessar, naquele momento de violência, essa violência. Esse tipo de ameaça, né? São várias formas de violência que a lei traz. A Lei Maria da Penha é uma lei que tem uma certa completude no ordenamento jurídico. Ela parte do pressuposto e ela tem a presunção de que as mulheres são um grupo vulnerável na nossa sociedade. Pela sua vulnerabilidade, é preciso de uma lei e não há quebra de igualdade constitucional por isso. É um grupo vulnerável. Por ser um grupo vulnerável, com índices de violência alarmantes, é preciso de uma legislação que tente solucionar esse problema. Em vários viés, né? Então, eu tenho o viés das políticas públicas, das medidas de proteção e das medidas que o poder público deve implementar, como as casas de apoio, o auxílio da força policial, etc. Então, eu tenho também estabelecido o âmbito da violência, que é um âmbito doméstico e familiar, né? E tem as formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Para a interrupção dessa violência, que é nefasta, a mulher, por isso, ela é o grupo vulnerável protegido pela lei, tem essas medidas protetivas. Mas já existiam essas medidas protetivas dentro da Lei Maria da Penha, né? Mas antes não era considerado crime descumpri-las? Pois é, essa é a questão. A lei não traz efetivamente, não trazia, melhor dizendo, efetivamente nenhuma sanção ao descumprimento. Porém, o artigo 20 dizia que poderia se determinar ou solicitar a prisão preventiva do agressor. Então, vamos lá. Eu tenho o crime de desobediência do Código Penal, desobedecer a ordem judicial. Eu tenho o Instituto Processual da Prisão Preventiva. A lei, especificamente, não traz, enquanto sanção direta, nada, melhor, não trazia nada para o descumprimento da medida. Possibilitava a prisão preventiva do agressor pelo Instituto Processual, artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal. Hoje, o descumprimento da medida protetiva é uma conduta tipificada. É uma conduta que tem uma sanção penal estabelecida para ela. Então, descumprir uma medida protetiva acarreta agora a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Há despeito da questão da prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, é uma prisão processual, é uma prisão que ocorre antes de uma sentença condenatória. Então, também, o que ocorria? Eu tenho a medida protetiva enquanto Instituto Cautelar da esfera cível. Nem sempre caminhava junto à medida protetiva algum inquérito policial. Um inquérito policial que apura algum crime, como lesão corporal ou ameaça, é que dá o subsídio para a solicitação da prisão preventiva. Eu tenho agora, diretamente, a possibilidade de o agressor responder pelo crime específico do descumprimento da medida. Você espera que isso iniba, realmente, esse descumprimento desse tipo de medida? Ou o agressor, claro que existem vários perfis de agressores, ele, muitas vezes, não tem conhecimento disso, desse tipo de sanção, desse tipo de pena? Bom, até antes do programa eu estava conversando, e chegou a um... Parece que ainda falta muita informação, né? É um denominador comum. Primeiro, é bom explicar para o telespectador que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Então, a publicação da lei, a sua publicação, dá a publicidade e a publicização do seu texto, tão parte do pressuposto que todos aqueles conhecem o texto legal, a não ser aqueles, na esfera criminal, que sejam inimputáveis. Mas, pela regra da lei de introdução às leis, não se excusa de cumprir a lei, alegando que não se conhece a lei. Eu tenho dois fatores. Um primeiro fator, eu já tenho instrumentos, como a prisão preventiva, para inibir o descumprimento da medida cautelar. Eu tenho as medidas de proteção à mulher, como, por exemplo, o afastamento do lar, encaminhamento para os locais onde ela é protegida, inclusive com relação à sua identidade. Eu tenho, no âmbito de Minas Gerais, a Patrulha da Violência Doméstica, instituída pela Polícia Militar de Minas Gerais, que dá um apoio para aquela mulher que possui a medida protetiva. A criminalização do descumprimento da medida, a princípio, não traz um impacto direto pelo descumprimento, a não ser aquele impacto que já havia. Porque se ela descumpre, se o agressor descumpre a medida protetiva, primeiro, ele já causou a violência. Então, ele descumpriu e a violência já está causada, o estrago já está feito. Aí, com o estrago feito, vai-se novamente abrir um outro inquérito para apurar o crime de descumprimento e, possivelmente, lá no futuro eu terei uma sentença condenando pelo descumprimento da medida protetiva. O que é necessário, primeiro, tentar evitar essa subcultura da criminalização excessiva de condutas. A gente tem uma relação do nosso legislativo com relação muito de impacto da necessidade do povo. Então, existe hoje na sociedade um clamor pela punição. Um clamor muito forte pela contraprestação do Estado em forma de punição. E o legislador, mais do que rapidamente, até para justificar aos seus eleitores seus votos, ele vai buscar sempre medidas que buscam criminalização de condutas. Porque ela cria um impacto direto na sociedade. A sociedade tem a tendência de achar que, quando uma conduta é crime, o problema está resolvido. Quando o problema é resolvido, de vários outros aspectos que não é a criminalização da conduta. Aspecto social, política pública, educação, políticas de longo prazo, vão trazer a evolução para a nossa sociedade. A retribuição com medidas criminalizadoras pode ter um impacto midiático ou um impacto eleitoral, mas o impacto sociológico é muito pequeno. Até porque são medidas paliativas, né? Que chegam depois que a violência já aconteceu. Exatamente. E tem tudo a ver com o que a gente estava começando no bloco passado, né? Com essa cultura machista de muitos homens acharem que aquela mulher ali é sua propriedade, que ele pode fazer dela o que quiser. Daí a importância do que a Marlise falou, principalmente no final do bloco, da educação e da conscientização, né? Dessas, não só dos homens, mas da sociedade em geral, de que isso tem que mudar, né? Realmente é uma questão cultural. A gente falava também, antes de entrar aqui no ar, que a gente, essa cultura do punitivismo, né? De aumentar sempre essa perspectiva da punição como resposta, né? Como se fosse isso. E a gente vê que até em outros países, em outros lugares, fazer isso não diminui a violência. Isso vai aumentar os índices até de violência, talvez, porque quem descumprir essas medidas vai estar entrando nessa contagem, né? Nessa porcentagem aí de atos violentos, não sei. Um índice, com certeza, vai aumentar muito, que é o índice de impunidade. Pois é. Porque não existe aparato estatal para apurar, né? Que é isso também, tipo, a Lei Maria da Penha tem vários mecanismos, né? Que se tivesse mais investimento nela, tipo assim, ela responderia por ela só, mas muitos deles não funcionam, né? Porque não tem investimento, não tem ampliação, inclusive, dessas casas de acolhimento, né? Tipo assim, aqui em Minas Gerais é insuficientíssima, assim, né? Tipo assim, o número de que são cinco casos... E que mulher que quer também a gente viver reclusa, com identidade trocada, numa casa de acolhimento, isso é uma última instância, né? Mas é, com certeza, mas é um recurso bastante importante, assim. Innecessário, infelizmente. Innecessário, porque realmente protege a vida, né? Tipo assim, de muitas mulheres que, muitas vezes, por exemplo... E tem um outro elemento importante, que é do próprio... Se a gente estava falando, né? Que o parlamento é patriarcal, né? Tipo assim, que esse espaço da política é patriarcal, o judiciário também é patriarcal. Muitas vezes tem juízes que, para dar medida protetiva para as mulheres, inclusive, as mulheres têm que se colocar numa condição de coitadas, de... sei o quê, porque senão essa medida nem é dada, né? Tipo assim, então... Sendo que a lei traz a presunção de vulnerabilidade. Se for uma lutadora de MMA, ela tem uma relação de violência... Mas não é essa presunção de vulnerabilidade, por mais que seja necessária, também, de certa forma, não é machista? Mas, ao mesmo tempo... É necessário, mas parte do princípio de que a mulher é inferior, assim, né? Não quer dizer, força pela... Não, não é a presunção de que ela é inferior, enquanto pessoa. É a presunção de que ela é vulnerável à violência. Mas, então, mas porque estamos numa sociedade machista, numa cultura machista, certo? Sim, mas é uma lei que é fraca e sujeita, infelizmente, a esse tipo de agressão por parte do homem. Pode-se pensar um inverso também, eu creio, que como os índices de violência dos homens contra as mulheres, ele é grande, tem essa vulnerabilidade também do agressor ser muito homem. Eu percebo dessa forma também. E a maioria... Existe essa questão de pensar, assim, a mulher é mais frágil, talvez, pode-se pensar nisso, mas também há isso, porque como tem índices de violência muito grandes de homens contra as mulheres num ambiente familiar, né? Acabou se caracterizando dessa forma. É uma construção social que precisa de um processo muito grande para mudar. É, mas a questão que a gente tem que deixar aqui é não deixar confundir, né? Que não é necessária a lei maridapenha, que não é necessária a lei... Não, é, não, é, não. As medidas protetivas, né? É muito importante tudo que envolva a proteção da mulher. A questão da fragilidade é diferente de vulnerabilidade. O grupo vulnerável é aquele grupo que, dentro de uma sociedade, é uma menoria. Então, mesmo que eu tenha o maior número de... É uma situação que já está instalada, né? Eu tenho o maior número de negros na sociedade, mas eles são considerados uma menoria porque são vítimas de uma opressão de um poder estabelecido. A gente não considera essa cultura que existe, né? Tipo assim, não... Porque se a gente for olhar para o número de mulheres e negras, por exemplo, na sociedade brasileira, a gente vai ver que em número são maioria. Mas em termos de acesso ao poder, à política, né? São minorias, sim. Porque a mudança é... A segunda mudança, né? A segunda lei é uma lei que federaliza a investigação, né? Dos crimes... Da misoginia, né? Que também é muito importante porque traz, né? Tal qual crimes relativos a direitos humanos podem ser federalizados, né? Sem perder a prerrogativa das polícias estaduais, né? Alguns crimes são, né? Passam a ser de competência, né? Da polícia federal. Bom, um ponto importante, né? Com relação a essas alterações, né? Principalmente a primeira alteração, né? É preciso, né? Investir o poder público, Investir na proteção, na rede de proteção, né? É preciso investir no aparato, né? De proteção e de repreensão. Então, eu preciso de uma polícia civil estruturada. Uma polícia civil preparada a atender uma mulher vítima de violência. Porque existe uma violência que chega a ser pior que a violência física, a psicológica e a econômica. A verbal. Lá, eu já tive um grupo de extensão, lá na Estácio, né? Que estudava a lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. A questão é que a mulher está num estado, né? Muitas vezes, né? De desconhecimento, né? De desamparo. E o poder público está se mostrando, né? Muitas vezes, incapaz de ajudá-la. E às vezes, revitimiza, né? Ela, tipo assim, ela chega numa delegacia, tipo assim, e aí, em vez dela de ser acolhida naquela demanda dela, ela é julgada porque ela está ali. Mas o que você estava fazendo? Onde você estava fazendo? Como é que você procurou isso? O tipo de violência, né? Outro tipo de violência, né? Então, você vai procurar no poder público que deveria, né? Te acolher. Te acolher, né? E te ajudar a sair daquela condição, vamos dizer assim. E, pelo contrário, né? Muitas vezes, então, essa, inclusive, capacitação, formação, né? Dos agentes de polícia também. É fundamental. É fundamental, né? Antes, como que era? Esse crime cibernético era avaliado por quem? Por que órgão? Era, é, né? Ainda, né? Ainda. Porque precisa de uma solicitação para que seja não investigada pela Polícia Federal. A mudança ainda não ocorreu ainda, de fato. Não, tal qual há uma necessidade da Polícia Federal solicitada. Sancionada, mas ainda não... Não, é uma transferência, né? Porque crimes interestaduais e internacionais que a repressão precisa ser uniformizada. Então, são vários crimes. Sequestro, crimes relativos a direitos humanos, né? E agora, os crimes, né? Contra a mulher, crimes de misoginia, na rede. São da competência da Polícia Federal. Isso, porque eles são interestaduais, né? E precisam de uma repressão uniforme, né? Porque a repressão nos vários estados, cada estado tem a sua prerrogativa, né? Os estados federados têm as suas constituições estaduais, têm as suas polícias, têm a sua administração pública, né? Então, ele organiza a polícia. Isso era variável. É, ele dá o investimento cabível àquele estado, à polícia. Agora, em cada estado, então, tem a sua repressão própria. A necessidade dessa lei, né? É justamente da repressão uniforme. Quando ela passa para a Polícia Federal, ela se torna uniforme. Haverá repressão aos crimes cibernéticos, né? De maneira uniforme, ocorra ele em qualquer estado que ocorrer. E a intenção com isso é que os números de crimes diminuam? A intenção é diminuir a impunidade. A impunidade. Isso, porque hoje a internet, o mundo virtual, se tornou um palco fácil para impunidade. É terra de ninguém, né? É, terra de ninguém. Apesar de haver, o Código Penal se aplica muito bem. O que muda é o ambiente. Lá no Piauí, nós tivemos o reconhecimento de um estupro virtual. Porque houve o constrangimento, mediante violência, e a mulher se submeteu a um ato sexual por ser constrangida, ainda que pela webcam. Então, foi o ambiente virtual, ele é mais um dos ambientes onde a conduta típica pode ocorrer. Nesse caso, o sujeito estabeleceu uma relação com a mulher, e a partir daquela relação ele conseguiu que ela se desnudasse, e a partir daí pediu que ela fizesse atos sexuais, sob pena dele reproduzir o que ele tinha gravado. Então, ele constrangeu, mediante grave ameaça, a um ato libidinoso de veste da conjunção carnal. Estupro. O ambiente não importa, mas é difícil a apuração no ambiente virtual. Então, o estupro, a injúria, a calúnia, a difamação, são crimes que podem ocorrer no ambiente real e no ambiente virtual. O problema do ambiente virtual é a facilidade do anonimato, é a facilidade de se apagar o que ocorreu. As pessoas ganham coragem, muitas vezes, por estarem escondidas ali atrás da tela do computador, né? Coragem, porque sabem do anonimato e porque não há uma efetiva punição. Então, a impunidade é muito grande quando se trata de condutas no ambiente virtual, mesmo com coisas simples como estelionato. Nós temos um número alarmante de golpes dados via WhatsApp, né? E há um índice de impunidade muito grande, porque o ambiente facilita esse tipo de crime, esse tipo de conduta e dificulta a apuração. O que se quer com a lei é facilitar a apuração, na medida que a Polícia Federal, que é um ente federalizado de investigação, tem uma maior facilidade e vai promover a repreensão nacionalizada dessas condutas. É, vamos aguardar, né? A gente tem que ficar, tem que ter esperança, né? Realmente. Agora, também é uma coisa que às vezes apresenta como falta dois lados, assim, né? Porque ao mesmo tempo que avança nessa perspectiva, né? De poder punir esses crimes que realmente acontecem, ao mesmo tempo aumenta o controle também, né? Sobre essa questão e que não necessariamente, às vezes, é uma coisa boa, assim, né? No sentido do controle da rede, porque à medida que se avança nessa perspectiva de controle também, se avança no controle não só dessas coisas que é dos crimes, mas na liberdade de expressão também, né? Então, isso... Há um momento que todas as nossas informações... É, não só dos criminosos, né? Hoje em dia estão aí na rede, né? Para quem quiser ver e usar da forma que seja, né? Então, outra reflexão que a gente tem que fazer é a partir dessa... Com certeza, né? Sim, né? Toda reflexão é válida, sim. A legislação, né? O legislador, ele tem a folha em branco, né? Eu costumo dizer para os meus alunos. O legislador, ele tem essa prerrogativa de ter uma folha em branco para fazer a alteração social. Mas nem sempre, né? A lei passa por uma questão de validade, de vigência e eficácia. Quando ela cumpre o processo legislativo, ela se tornará válida. Ela vai ter vigência com a sua publicação, mas a eficácia depende, né? De quanto a sociedade consegue cumprir aquela lei espontaneamente e de quanto o poder público tem aparato para fazer a sanção, né? Para o descumprimento da lei. É, o caminho é longo, né, gente? Mais uma questão aí para a conscientização, educação e reflexão de todo mundo aí, das escolas, famílias, pais, políticas públicas, né? O trabalho realmente é grande. Assim como a violência, nesse caso, começa em casa, a paz também pode começar em casa, né? No trabalho educativo aí, desde da casa, junto com as escolas, junto com a sociedade mesmo, assim pode-se construir uma diferença necessária que é para poder fazer esse rompimento mesmo de violência, né? Porque romper com a violência ainda é mais importante do que penalizar, simplesmente. Marina, quer acrescentar? Não, alguma coisa? Eu só estava pensando na hora que ela falou sobre quando a mulher vai a uma delegacia, a primeira coisa que faz é descredibilizar o que ela está falando e fazer com que ela pense que ela está errada. E o pensamento é totalmente diferente porque é a hora de se acolher, aquela pessoa está fragilizada ali e aí ela desiste de fazer uma denúncia porque ela sabe que ela não vai ser ouvida. Ela vai ser mais massacrada ainda. Muitas denúncias não são feitas porque mulheres não querem passar por esse tipo de constrangimento, mais esse tipo de constrangimento, né? Tá certo. Muito obrigada pela presença, Roberto. Mais uma vez eu que agradeço estar aqui e poder dialogar nesse ambiente que, de fato, é um programa que trouxe essa discussão na relação do primeiro bloco, participação política, agora traz a questão legal, né? Eu estou aqui para contribuir. Não, com certeza. Como o papel de todo homem na sociedade, né? Para a luta contra o machismo, o papel da desconstrução do machismo, no auxílio à luta das mulheres. Inclusive pelos homens, né? Eu sei muito bem-vindo aqui, volte sempre. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco de Brasil das Gerais e a gente continua nessa discussão aí do machismo na cultura brasileira, agora em outra seara. Continue ligado que você vai gostar. Marina, vamos encerrar esse bloco com mais uma música? Vamos lá. Não demora. Diz que não demora Eu tô contando os segundos pra gente se amar Vim de peito aberto, sou teu destino certo Sem outros caminhos pra você trilhar Traz o teu sorriso, faz dele o meu abrigo Meu ponto seguro para descansar Descansar no teu colo Que eu me demoro Sem ver o tempo passar Me leva pra dança E faz de mim o teu lar Me diz que não demora Vem pro nosso canto, eu quero te encontrar Me diz que não demora Eu tô contando os segundos pra gente se amar Me diz que não demora Vem pro nosso canto, eu quero te encontrar Vem pro nosso canto, eu quero te encontrar Me diz que não demora Eu tô contando os segundos pra gente se amar Na 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 na, na 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 na